Gente, infelizmente, o descarte irregular de lixo é observado em vários locais da nossa cidade. E o Parque Ambiental Floresta Fóssil também não está livre dessa prática. O local é considerado histórico e cultural e o acúmulo de lixo representa, olha, realmente um risco e uma ameaça aos sítios paleontológicos. A nossa repórter Hidria Portela está ao vivo, justamente lá na Floresta Fóssil, para falar a respeito dessa situação. Oi, Hidria, quais os detalhes? O que está sendo feito realmente a partir dessa denúncia diante desse descarte irregular de lixo? É com você. É isso mesmo, Tracy. Um bom dia para você e para quem está acompanhando nesse momento Piauí no ar aqui na TV Antena 10. Como você bem disse, nós estamos aqui localizados, olha só, na Floresta Fóssil de Teresina. Para quem não sabe, gente, esta é a única no mundo localizada numa área urbana, dentro de uma capital, para vocês terem noção da importância desse espaço aqui para o Estado e também para o nosso país. Infelizmente, Três, como você bem mencionou aí no começo, antes de me chamar, esse local está sendo utilizado, de fato, para descarte irregular de lixo. Bom, ao meu lado está o Maurício Chaves, ele que é guia do Ministério do Turismo e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa situação que realmente, Maurício, é lamentável. Bom dia. É lamentável e deprimente, né? Desde ontem, a Prefeitura vem tentando sanar esse problema, mas que é recorrente por conta de, até desse aumento, por conta de festas que são realizadas aqui próximo à área, né? Então, esse lugar se torna uma latrina para as pessoas mal educadas de Teresina e de fora também, que vêm fazer suas necessidades fisiológicas até aqui dentro. Absurdo. Fora sexo, fora outras coisas que acontecem aqui. Então, a gente precisa, é preciso que os órgãos tomem partido de alguma coisa. Por algum motivo, eles têm que dar um jeito. Existe algum tipo de segurança aqui nesse local, à noite principalmente, ou não, Maurício? Não existe nenhum tipo de segurança aqui. Não existe. As grades estão quebradas, não tem portões. Então, aqui está a mercê de todo tipo de vandalismo. Bom, e o interessante, aqui nos bastidores a gente estava conversando, o Maurício estava me falando que em torno de 1.600 visitantes visitavam esse local por ano, né? Isso, Maurício, aqui. E aí você teve que desviar as rotas desses turistas aqui para essa região. Então, essas pessoas não vêm mais para cá. Você não traz mais esses visitantes, esses turistas para esse local devido não só ao lixo, mas também a essa questão da criminalidade também é bem forte aqui. É o inconveniente de topar com o que os turistas não merecem, né? A gente terminou por desviar essa rota daqui, né? Indo por uma trilha mais bonita, a Floresta Fóssil é linda, é linda. Linda e as pessoas têm que vir para cá para conhecer. Porque tem muito teresinense, muito peonense que não conhece e termina por só se atentar às críticas. Críticas são justas, tudo bem, mas quando você não apresenta uma solução ou quando você não tem o pertencimento de estar no lugar, visitar o lugar para conhecer, para poder falar com propriedade, você está sendo só mais um na multidão. Nós aqui não queremos ser mais um na multidão, como também esse lugar não é um qualquer. Esse lugar é importante cientificamente, culturalmente, para o mundo inteiro. Nós precisamos cuidar dele. Verdade. Maurício, fala um pouquinho da importância desse local. A gente estava falando aqui no comecinho da nossa entrada no Piauí no Ar, no programa Piauí no Ar, que dá TV Antena 10, que esse de fato é a única floresta fóssil situada numa área urbana de uma capital. Isso aqui você falou também de alguns galhos vivos, é isso? Olha só, aqui nós temos a única floresta fossilizada numa capital com árvore em posição de vida. posição de vida são troncos petrificados de 280 milhões de anos, 280, 270 milhões de anos. Os dinossauros se extinguiram aí, o tempo dos dinossauros é de 90 milhões, até 90 milhões. Então, aqui é muito mais antigo que isso. Então, se a gente não se atentar para um detalhezinho, uma singularidade de Teresina, a gente está perdendo. São troncos, a única capital no mundo que tem esse tipo de informação, tem esse tipo de informação e que nos outros lugares, com o passar das eras e dos tempos, foram quebrando e você não identifica o lugar exato onde eram essas florestas. Aqui em Teresina, nós temos essa especificidade. Você sabe exatamente, você visita aquele tronco que estava lá, aquele tronco ancestral, né? Bom, e quais são os órgãos competentes que, de fato, precisam tomar de conta desse local? A gente sabe que, inclusive, o Museu de Paleontologia e Arqueologia está sendo construído aqui, logo ao lado do local que a gente está falando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente também. O IPHAN é um dos grandes responsáveis. Sim, sim. Aqui tem vários órgãos que são encarregados, cada um na sua pasta, só que todos estão falhando. De certa forma, todos estão falhando. Do lado de cá, a margem direita do rio, né? Que é ferida pela descida da correnteza, né? Do lado direito está o Centro de Apoio ao Visitante, está sendo construído. E do lado de lá, o Museu de Paleontologia e Arqueologia do Estado, né? Então, são a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente Municipal, a Semã, o próprio IPHAN e outros, a Saad, a Saad Leste, se não me engano, que está responsável por aqui. Então, está todo mundo englobado num nada, entendeu? Num nada que a gente precisa tomar um posicionamento sobre isso aqui. Um lugar bonito, que precisa ser urbanizado e aproveitado da melhor forma possível. Eu estou aqui aguardando como me nomeio, me autonomeio aqui, o guardião desse lugar. Eu não vou deixar, assim como o professor Eric Gomes também, que é interessado e estudioso desse local e de outros lugares também. Nós temos que lutar por isso aqui. Tem o professor Juan, tem o professor William, que também brigam muito por isso aqui da Universidade Federal. E a gente está precisando de ajuda mesmo. Tá certo. Maurício, a gente quer agradecer, então, a sua participação hoje aqui no programa Piauí no Ar. E eu volto com você, Tracy Oliveira. Oi, Idria, muito obrigada. São tantos detalhes e fica aí realmente esse apelo a toda a população que acompanha a nossa programação. É preciso ter esse cuidado especial. É um espaço que realmente representa uma riqueza muito grande para a nossa capital. Então, a gente deve cuidar, né, Idria? Obrigada, minha linda. A gente se encontra amanhã no nosso Piauí no Ar. Um excelente dia a você. Um excelente dia a você.